Este capítulo traz elogios, críticas e exortações a quatro igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Teatira. Leia com atenção, amiga, cada detalhe deste capítulo. Agora, lembre o seguinte, estas igrejas existiram historicamente e as mensagens foram endereçadas para estas igrejas. Entretanto, estas mensagens também são apropriadas para a igreja cristã ao longo de toda a história da humanidade. O que nós aprendemos com as palavras dirigidas a estas quatro igrejas? Vamos lá. Nós não devemos tolerar o pecado na igreja. Nós não devemos ser tolerantes com os falsos mestres. Nós não devemos permitir na igreja falsos profetas. Além disso, nós não devemos permitir na igreja a imoralidade. Além do mais, não devemos permitir a idolatria na igreja. Por outro lado, devemos promover o ensino da doutrina correta, da doutrina verdadeira. Devemos voltar constantemente ao nosso primeiro amor a Deus. Devemos praticar todos os dias o arrependimento de nossos pecados. Além disso, precisamos permanecer fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. Também devemos crescer nas boas obras, no amor, na fé e na paciência. E que promessas são feitas que servem para nós também. Quem vencer receberá o fruto da árvore da vida. Se permanecermos fiéis a Deus, não seremos atingidos pela segunda morte, que é a morte definitiva. Finalmente, quem permanecer fiel a Deus receberá de Cristo uma pedrinha branca com o seu novo nome. Amigos e amigas, não é fácil ser fiel numa sociedade que ensina, promove e valoriza a infidelidade em todas as áreas da vida. Entretanto, podemos contar com a poderosa ajuda de Deus para vivermos à altura das expectativas que Ele tem de cada um de nós. Pense nisso com carinho, bênçãos do Pai para você e para a sua família no dia de hoje.